Ele vai fazer com uma ajuda. A primeira iniciada dele, Doreen Valiente, ela vai pegar tudo aquilo que quando ela chega no grupo dele, ele diz, não, isso aqui não está certo. Vamos ajustar isso aqui. Essa invocação não está bem feita. Isso aqui não está direito. Isso aqui está... Vamos trocar? Então, ela reestrutura toda aquela bagunça que Gardner, a princípio, tinha nas mãos. Dá uma característica mais feminina. A carga da deusa, como a gente chama. Ela vai estruturar, vai reescrever, vai botar tudo aquilo ali bonitinho. E vai ser a grande bruxa sacerdotisa junto com Gardner no grupo que eles vão formar. Vai chegar um determinado momento que ela vai embora, não vai concordar com o que está acontecendo e vai existir uma dissidência. Ela vai sair e ainda alguns outros membros vão sair do grupo de Gardner. Eu falei para vocês que Gardner não fez tudo sozinho. Essa compilação. Ele tinha alguns amiguinhos. Um dos amigos era Ross Nichols. Ross Nichols, ele vai fundar uma ordem druídica na Inglaterra. Ele pertencia a esse movimento neodruídico que já estava acontecendo. O neodruidismo é uma religião que eu chamo de irmã da bruxaria, porque a gente acredita mais ou menos na mesma coisa, a gente trabalha mais ou menos com a mesma coisa. Só que Ross Nichols puxou para um lado de folclore totalmente, tentando trazer de volta os druidas. Então, ele pega aquele conhecimento que eles estavam tendo, ele, Gardner e Crowley, estava junto, e ele deu uma cara druídica, pegou os nomes em gaélico, pegou toda a mitologia celta e colocou em cima e reestruturou a ordem e reestruturou a ordem dos bados ou bados druidas. Já existia a druid order, a ordem druida, a ADO, que é a Ancient Druid Order, que é a primeira ordem, que não era ele que estava à frente, mas, vendo esse trabalho dos amigos e eles, ele faz alguma coisa diferente do que Gardner fez. O que a gente pode perceber é que, de alguma forma, o que esses três caras fizeram está interligado, porque a gente sabe que Crowley já tinha mencionado antes de Gardner fazer essa bruxaria, de alguma religiosidade pagã, de uma religiosidade mais ligada à natureza. Então, Crowley já tinha mencionado isso. Em 1947, existe realmente essa interação entre os dois, onde eles vão se conhecer pessoalmente e vão estruturar tudo isso aí. Isso é uma coisa que a gente sabe que realmente aconteceu. Vamos dizer assim, essa união desses três coleguinhas de turma. Por quê? Eles pertenciam aos mesmos lugares, ou seja, às mesmas ordens herméticas. Então, o conhecimento estava ali. O que a gente costuma dizer é que o grande cabeça, quem tem todas as ideias, é Crowley. Crowley realmente tem essas ideias todas, estrutura essa bruxaria. as más línguas vão dizer que Gardner paga a Crowley para a Crowley estruturar o que a gente vai chamar, o que eu chamei de roda do ano anteriormente, nossos rituais todos. As más línguas dizem que Gardner paga a Crowley para a Crowley estruturar isso em forma de roda do ano, oito sabais, tudo bonitinho. e chega na hora, Ross Nichols pega exatamente aquela mesma estrutura e joga para o druidismo. Gardner pega aquela estrutura, só é muito obrigado, e chama de bruxaria. E, na realidade, Crowley não pega muito isso, acaba indo para um lado de Telemann, afundando as coisas que ele vai trabalhar no futuro. Então, existe uma relação entre esses três caras, que eu até coloquei nesse slide, ou seja, tem uns três aí, botei Crowley no meio, porque realmente era o cabeça de tudo, e quando eu falo que Crowley estruturou o que a gente vai chamar de bruxaria e druidismo, mesmo o druidismo já existindo, você vai ter essas ordens druídicas, elas são anteriores à ordem dos bardos, ovados e druidas, ou seja, antes da obode já existia o druidismo, só que o movimento neodruídico, ele começa com um clube, literalmente um clube, para as pessoas simplesmente se encontrar. Vamos fazer um clube de druidismo, um folclore, não sei o quê, os druidas existiram na Inglaterra, vamos todo mundo se encontrar. Então, vamos dizer assim, ia para um pub e se encontrava, ia para algum lugar e se encontrava todo mundo ali. que não tinha nada religioso, o druidismo não começa com uma religião, é um clube, literalmente, que um é cristão, o outro está numa ordem hermética, tal, 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 o outro está numa aurora dourada, o outro é maçom, o outro não é nada, e as pessoas vão se juntando. Vai chegar um momento que vai começar, opa, vamos fazer alguma coisa mais séria disso aqui, realmente dar um propósito religioso? Essa estrutura religiosa, como a gente vê hoje em dia, tem muitas ordens druídicas na Inglaterra, vai ser dada por Ross Nichols, a partir desse material fornecido, idealizado por Crowley, que vai para as mãos tanto de Garner, quanto para a mão de Ross Nichols. Só que cada um vai dar a sua cara a esse material. Garner vai trabalhar isso como bruxaria, e o Ross Nichols trabalha isso levando para o druidismo. Se você pegar a roda do ano druídica, de uma ordem druídica, da Albode, por exemplo, é exatamente igual, as celebrações, os oito sabais, maiores e menores, exatamente são iguais ao que a gente celebra na bruxaria. Não tem diferença, literalmente, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas, os nomes são em gaélico, Albon, Arthur, Albon, Elfin, são nomes diferentes, mas o que eles celebram, vamos dizer assim, o equinócio de primavera, o sortiço de verão, o sowing, a beltane, é exatamente o mesmo ritual com as mesmas coisas que a gente faz. Só que eles estão dentro de uma ordem druídica, uma ordem de três graus. E a bruxaria? Quando vem com Garner, vem uma bruxaria com três graus. Ou seja, você percebe que andaram juntos, o pensamento era o mesmo. Então, Garner forma o grupo dele e ele vai divulgar isso, não só pelo livro que ele fez, ele já tinha lançado o livro anteriormente, antes desse, a bruxaria hoje, ele vai lançar outros livros depois, alguns são de ficção, outros realmente vão estar ligados com bruxaria, outros vão ter bruxaria de alguma forma ali dentro, que só quem conhece vai perceber o conceito da bruxaria, vai ter iniciados, vai existir a dissidência, ou seja, os iniciados vão sair, vão formar os seus grupos e vão dar, cada um vai dando a sua cara. Por quê? Dentro da tradição Garneriana, ou seja, dentro do que Garner coloca, você, enquanto iniciado, você vai receber todos os os rituais, os conceitos, os dogmas, tudo daquilo que vem com ele, com Garner, e você vai copiar tudo aquilo que estava no livro das sombras de Garner. Então, vamos dizer que eu, Cláudio, vou ser iniciado por Garner, então eu vou pegar meu livrinho das sombras vazio, isso também é uma criação desse pessoal, e vou copiar tudo que está no livro de Garner, não posso tirar nenhuma letra, nenhum ponto, eu tenho que copiar exatamente aquilo, mas eu não concordo, não interessa, você vai copiar o que tem que ser copiado. Depois, acabei de copiar tudo, mas olha, eu acho que eu vou botar no meu livro das sombras isso, isso e isso, aí eu coloco umas três, quatro páginas, eu posso fazer isso. Aí o Marcelo vem para mim, Cláudio, eu quero ser iniciado por você, não tem problema, você vai copiar aqui meu livro das sombras. O que ele está copiando? O Marcelo está copiando o que Garner escreveu, o que o Cláudio escreveu, e com certeza o Marcelo vai dizer assim, ah, mas isso aqui eu não concordo, não concordo, vou escrever, prefiro botar isso, ele vai acrescentar páginas. Aí quando o Marcelo for iniciar uma outra pessoa, for iniciar o Eduardo, por exemplo, então vai ter que copiar o que Garner escreveu, o que Cláudio escreveu, o que Marcelo escreveu, e com certeza ele vai botar alguma coisa a mais, mas nada pode ser tirado. E assim você tem uma linhagem, você consegue chegar a Garner, e isso vai ser dito uma tradição. Então você vai ter uma tradição desse Livro das Sombras, que a gente vai chamar de tradição Garneriana. E assim as tradições, até porque os iniciados de Garner também vão começar a fazer as suas tradições, vão começar a modificar, você tem outras tradições, não é só Garner que existe de bruxos, gente, na Inglaterra, então não é única bruxaria. é que como o que a gente estuda hoje é em cima do que vem dele, a gente dá ele como pai da bruxaria e ele sendo o nosso referencial, porque a gente não tem referência de outros Livros das Sombras, de outros bruxos, de outros alguma coisa.